E joelhos pelo chão, coestir salão sagrado, me perdoe Deus menino, Por chegar fantasiado, bendito louvado seja, o santíssimo sacramento, Porque nesta embaixada, vou contar o nascimento, Maria foi concebida, pelo anjo do Senhor, Quem anunciou Maria, foi o anjo embaixador, Maria cheia de graça, é também cheia de luz, Você foi a escolhida, para ser mãe de Jesus, Maria escondiu um segredo, Vivia em penitência, São José desconfiado, Ela viu muita diferença, Eu sinto um homem tão justo, Sempre eu te esperei, Por você ter me enganado, Hoje mesmo partirei, Partirei desconformado, Ter voz inconsciente, Ter voz inconsciente, Mas do céu desceu o anjo, E cortou a sua frente, O anjo de São José, Não padeça em seu canto, Porque a Maria está gerado, É obra do Espírito Santo, Volte para sua mulher, Mas ela está em Belém, Tributas, Tributas, Desaugusto, Terás que pagar também, Por causa do seu decreto, Ficaram sem moradia, Ficaram sem moradia, Porém não tem havido, Uma humilde tarpitaria, 25 de dezembro, Uma noite de Natal, A Virgem Santa deu a luz, A Virgem Santa deu a luz, Os três reis, Os três reis, Como salveram, Viajaram sem parar, Cada um trouxe um presente, Proemir no Deus soldar, O Ioricei se mirra, Que tiraram doido e brulho, O ouro não foi aceito, Por ser presente de orgulho, O nosso águia levantou, Mostrando o sinal satisfeito, Se eu soubesse eu não traria, O ouro pra não ser aceito, Maria explicou pra reis, Por que não aceitou o ouro? Porque o menino nascia pobre, Não podia ter bom tesouro, Seu colchão era de palha, Gravesseiro de capim, Como pode o rei do mundo, Na sertão pobre assim, Nem podia ter nascido, Eleição de ouro fino, Mas para dar as reservou o mundo, Nasceu um pobre menino, Despedida de Belém, Pelo caminho diferente, Pelo caminho diferente, Voltaram pras suas terras, Todos três voltaram contente, Adeus terra, Adeus mundo, Adeus Lapa de Belém, 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 Para os padres se ajoelhar E ser de nada ação na ação Já podemos levantar Em nome de Deus e a fé Eu passo o sinal da dor Que faz com o Espírito Santo Nosso Mestre, Rei da Luz E a Santíssima Trindade Um só Deus que é de verdade E os nossos carnos nos conduz Estamos reunidos Nesse dia especial Que não passou o movimento Também passou o Natal Estamos no nome do Deus Celebrando o nascimento De Jesus Celestial Agora pra todos vocês Eu vou me apresentar Um eterno aprendiz E me arre pra somar E com grande alegria Hoje estou aqui na guardia Meu sonho bem real Para mim é uma honra Uma grande satisfação Está junto de todos vocês Vamos com essa união Vamos sair em jornada Por essas longas estradas Toma a fé no coração É a fé que move montanhas Como Jesus nos ensinou Hoje em dia O Pai Eterno E assim como vocês Eu sou o levado Que são vocês E você é o nosso Intercessor Me deram como criança E o seu carmejo escutava Eu já saio que é correndo Pelas ruas que eu curava Era a folha de reis Eu varando o que dá a vocês Meus olhos até brilhavam E a vida que elas falavam Era a coisa mais bonita Na frente de minha bandeira Na frente de minha bandeira Na verdade de minha bandeira E os olheiros cantando E o vazio me aposta Com suas guardas coloridas Veja como tudo passa Foi eu que estou aqui Eu não penso eu Amém, o que vou seguir Em torno desse ano Na gordinha de caminho Essa missão, o povo E os amigos, o pai e o bachão E os companheiros de jornada Podem sempre contar comigo Nessa nossa caminhada Onde a fé se manifesta Vamos cumprir essa promessa Pelas ruas e estradas Terminando com a saudação São um beijo na santaria E agradeço ao bom Deus Por esse maravilhoso dia Com grande satisfação Eu falo, meu irmão Declarar suas profecias Hoje aqui trago a paz O sagrado onipotente Acompanhado pelos magos E a estrela do oriente Trazendo pra essa jornada Valorosos componentes Formamos uma grande família Eu não sendo parente Quem participa da folia de reis Cria uma força diferente É uma força poderosa Que reúne e brota esta gente Ao receber este bom divino Que por Deus a mim foi dado Por isso, todo dia De joelhos do cão Olhos fechados Eu agradeço a Deus do céu A Jesus Cristo adorável Antes de fazer nossa saída Resolvi começar a rezar Legenda por Sônia Ruberti